Aí eu voando online, eu vejo todo mundo que tá voando nessa da Ival ou na Batsim, né? Aí tipo, se o Rick estiver voando, eu vejo ele tudo num jogo, igual vocês verem aí. Então o seu aeroporto fica mais movimentado, por isso que você desabilita tudo. Se quiser virar aquela bagunça, né? Aí se eu fizer, tá tudo perdido, né? Aí se eu fizer. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí sai de espirrar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. fazer eu passo a torre para vocês, porque esses dias ele estava fazendo a torre e com ele dá para desenrolar porque ele já é atento, então a gente não vai ter tanta vergonha, eu acho tchau 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 Próxima parada, Delegacia Francisco Griceril Próxima parada, Próxima parada, Delegacia Francisco Griceril Isso é da memória do computador ou da memória da placa do vídeo? Próxima parada, Delegacia Francisco Griceril Porque isso aí está dando no GTA e no Rádio 10, Direto Próxima parada, Delegacia Francisco Griceril Próxima parada, Delegacia Francisco Griceril Próximo parada, Delegacia Francisco Griceril Próximo parado, capela 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 Ok. 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 Ai, não sei se você ficou de coisa que você fica com esse carro não, vai. Ok. 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 Acho que uma hora foi meio... quase uma hora, eu acho. É, foi uma hora, foi o que... Era um e pouco a hora toda e a hora foi de baixo tudo que ele explica a internet era uma ilha como de cario a rede. E aí E aí Próximo parado, cartela do CEC Boa, ui, 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 ui. Tchau, tchau. 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 Próxima parada. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Próxima parada, choque em Amazonas. Próxima parada, choque em Amazonas. Próxima parada, choque em Amazonas. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Próxima parada, capela cesta. Próxima parada, novo Colorado. Próxima parada, capela. Tchau, tchau. Próxima parada, novo Colorado. Próxima parada, capela. 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 Próximo parado, o movimento E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Próxima parada, acesso terminal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ok, ok, ok ae? 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 A CIDADE NO BRASIL